Música Eu ofereço este livro a todos os casais que virão esta oportunidade de fazer parte deste dia Porque eu creio que a instituição família é a instituição que é uma bênção Não existe em um casamento abençoado se nós não gravamos Deus como prioridade Eu sou artista, sou cantora, muito famosa Eu não preciso estar aqui a fazer papos para ficar famosa a falar de Deus Se eu vejo a testemunha é a primeira testemunha da minha vida Coloque Deus como prioridade Porque o casamento é a instituição que tem se chamada de instituição fracassada Mas só é fracassada quando nós não colocamos no topo do casamento Que é Deus Eu quero convidá-los a ser um casal que toma o joelho Não um casal, não uma mulher que dobra o joelho Mas um líder que sabe que ele é o cabeça da casa Que precisa dobrar o joelho para orar pela sua família, pela sua esposa Uma mulher que se remeta ao Senhor e se remeta ao seu marido Amém Eu tenho este livro de assim que eu quero declarar sobre a vossa vida e o vosso casamento Eu recebo o amor do rico de Deus A alegria que recebe todo entendimento guardado nos nossos corações A alegria do Senhor Senta a vossa força A paz de Deus no vosso casamento Um homem que ama a sua esposa de forma incondicional E uma esposa que se remeta ao seu marido assim como o meu Senhor Eu vou declarar um amor de um dia Depois de dollars Eu vou defender o dia Eu vou defender o dia Eu vou responder Eu vou defender o branco Eu vou defender o casamento Eu vou defender Eu vou残çar Legenda Adriana Zanotto